Olá, muito boa tarde você internauta que nos acompanha aqui ao vivo no site Notícias Agrícolas. Agora o destaque aqui nos nossos boletins é para o setor sucro energético. Vamos falar sobre ciência, vamos falar sobre novas tecnologias para o setor. A gente tem aí informações relacionadas aos biocombustíveis de segunda geração que estão despontando. E para a gente entender melhor esse cenário, como tudo isso funciona, vamos conversar com o José Bresciani, que é diretor de tecnologias agrícolas da GranBio. José, boa tarde. Muito boa tarde, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui falando com vocês. Prazer é nosso. Bom, José, queria que você iniciasse aí o nosso bate-papo falando um pouco sobre os biocombustíveis de segunda geração. Como é que isso funciona e como que é que a gente tem um cenário hoje no Brasil? A gente tem já usinas que utilizam dessa tecnologia? Sim, nós temos já usinas em operação utilizando essa tecnologia. É uma tecnologia recente, é uma tecnologia que já era conhecida de longa data, mas que apenas nos últimos anos se tornou comercial, por conta das barreiras do processo de produção, mas que hoje está pronta para ser ampliada em grande escala nos próximos anos. Basicamente, a tecnologia de segunda geração, ela busca você extrair os açúcares que estão armazenados nas fibras das plantas. Aqui no Brasil, nós temos áreas muito grandes de cana-de-açúcar, né? E nós temos o bagaço que sobra das usinas, a palha que fica no campo das usinas, e praticamente 70% dessa biomassa, ou 70% do conteúdo dessa biomassa é composto por as açúcares. Então, são açúcares que estão inclusos na celulose, são açúcares que estão inclusos na hemicelulose, e a tecnologia de segunda geração busca abrir essa estrutura, romper essa estrutura de parede celular através do pré-tratamento, expor as cadeias de celulose e hemicelulose ao processo de hidrólise enzimática, onde vai haver uma clivagem das cadeias em açúcares simples e monômeros, e depois uma levedura geneticamente melhorada ou modificada, para poder converter esses açúcares de 5 e de 6 carbono, no caso da hemicelulose e da celulose, em etanol, né? Hoje está pronto, a tecnologia de etanol, então a gente produz etanol de segunda geração no Brasil, mas que no futuro podem vir a ser produzidos bioquímicos, também de segunda geração, e isso pode se transformar numa biorrefinaria no futuro. Então, se você imaginar hoje que o nosso petróleo é a base da refinaria, no futuro a nossa biomassa vai ser a base da biorrefinaria. E o Brasil tem áreas muito amplas para que a gente consiga produzir essa biomassa, para que você tenha uma ideia, se nós usarmos só a palha da cana-de-açúcar que hoje está depositada, ou sobra no campo nas usinas, ou metade dessa palha, ela já seria suficiente para esse processo de segunda geração, de etanol de segunda geração, para aumentar a nossa produção de etanol em 50%. Nós sairíamos dos atuais 32, 33 milhões de litros produzidos hoje para mais 17, 20 milhões de litros, que é chegando perto dos 50 milhões de litros, que é a nossa meta do Renovabil, que é a política brasileira muito bem balizada e muito bem construída, para que contribua para a redução dos gases de efeito estufa no planeta como um todo. Sim. José, eu iria te perguntar justamente sobre isso, né? Qual o potencial de crescimento dessa tecnologia, tanto no Brasil quanto no mundo, diante dessa possibilidade de uma produção mais sustentável e das emissões também, né? E com as metas do Renovabil, como é que essa tecnologia estaria inserida, já que ela seria uma importante auxiliadora para a conquista dessas metas estabelecidas pelo Renovabil? Com certeza, nós precisamos aumentar a produtividade dentro do mesmo hectare que nós temos, né? Então, se você puder usar a biomassa que hoje você não usa para converter em combustíveis, você está fazendo duas coisas, você está aumentando a produtividade do hectare e você está deixando o seu biocombustível mais barato, porque você está aumentando o rendimento agrícola e aí o preço, obviamente o custo de produção vai cair. Mas nós temos o Renovabil, né? Que aqui no Brasil foi criado há dois anos e ele tem uma meta para a gente alcançar até 2030, 49 bilhões de litros de etanol. E isso é praticamente 16 bilhões a mais do que a gente está produzindo hoje, né? Se a gente imaginar de onde que vai vir isso, eu diria aí para você que uma grande fatia vai vir do etanol de segunda geração, mas também pode ter aumento na produtividade dos canaviais e uma boa parte pode vir do etanol do baldo, o etanol de primeira geração e também tem um espaço reservado, por exemplo, ao etanol de milho, que tem crescido muito no Brasil nos últimos anos e hoje acho que já é praticamente 10% da nossa produção nacional. Mas essa demanda do Brasil não é a única, nós temos demandas já definidas na Europa de aumentar de 3,5% de consumo até 2030, então estamos falando aí de 3, 4 milhões de litros. Nós temos demanda na Índia, isso é grande, é um número tão grande quanto o Brasil, se eles colocarem 10% de etanol no combustível deles. Nós temos demandas que hoje já existem nos Estados Unidos, mas nós temos políticas nos Estados Unidos que vão gerar uma demanda ainda maior, então isso pode chegar a, sei lá, 60 bilhões de litros até 2030. Então, nós temos um mercado emergente para o etanol de primeira e de segunda geração, mas principalmente de segunda geração porque ele vai ter uma pegada de carbono muito melhor do que os etanóis outros, que já são bons, que não são ruins, são muito bons, mas por você usar a fibra e por você ter ou o resíduo agrícola ou a biomassa, que depois a gente pode falar que é a energia que produz muito mais por etanol e que tem uma capacidade de captura de CO2 muito grande na atmosfera, você consegue fazer um sistema produtivo que pode ter uma pegada de carbono negativo. E aí você me fala, o que é a pegada de carbono negativo? É o que a minha planta captura do campo, do CO2 que ela captura de atmosfera para fazer a fotossíntese, que é a base da energia dela, né? Ela produz açúcar a partir da fotossíntese e o açúcar é a base da estrutura da planta e da produção da planta. É muito mais do que eu gasto no sistema produtivo como um todo e que o meu carro, que é hoje o meu carro, o motor de ciclo alto lá, com a eficiência dele, vai emitir. Então, hoje a pegada de carbono é negativa. Se eu considerar o ciclo todo, eu estou emitindo, eu estou capturando o CO2 de atmosfera, não estou emitindo nada, eu estou capturando mais do que estou emitindo, que é um exemplo fantástico e o Brasil tem tudo para poder fazer esse negócio ser muito grande nessa linha de sustentabilidade, porque aqui o mundo precisa, né? A gente tem clima muito favorável, a gente é trópico, a gente é subtropical, então a gente tem enorme capacidade de produção de biomassa e nós temos áreas de empastagens aí de baixa produtividade, degradadas, que poderiam estar sendo produzidas essas biomassas sem estar competindo por alimentos, né? Então, a gente tem uma margem muito grande. Eu acho que essa parte da sustentabilidade é um caminho sem volta, o mundo vai ter que ir, a gente patinou um pouco aí, a gente tem patinado um pouco em função dessas pandemias, mas a gente imagina que isso é um caminho sem volta, o mundo vai ter que seguir nessa linha. Então, o etanol, mesmo quando fala em veículos elétricos, né? A gente tem que pensar sempre no veículo híbrido, né? Que é o veículo que produz a sua própria energia. Você abastece esse veículo com o etanol, por exemplo, ele produz, tem lá um reator que produz o hidrogênio, o hidrogênio alimenta a bateria e a bateria faz o carro andar. Então, muito sustentável, porque o combustível é altamente renovável e muito eficiente, porque o carro, a bateria é muito mais eficiente energeticamente do que o nosso carro a combustão de hoje. Sim. José, fala um pouco sobre a cana-energia, né? Muito mais produtiva que a cana comum, né? E como ela já é uma realidade, né? Aqui pra gente no Brasil. A cana-energia, ela surgiu, surgiu de um desafio que me foi colocado quando eu entrei na Grambio. Na verdade, assim, nós precisávamos de uma biomassa que tivesse um custo de produção final inferior a 20 dólares a tonelada seca, né? Se você imaginar hoje, uma tonelada base seca produz 250 litros de etanol. Então, tô falando, veja aí como é que seria esse custo aí, né? Mas qual que era a ideia da cana-energia? Uma biomassa rústica que fosse plantada em áreas de baixa fertilidade pra não competir por alimentos e que eu usasse o açúcar do caldo pra produzir etanol e esse açúcar do caldo seria mais do que suficiente pra pagar quase que todo o custo de produção. Então, essa biomassa sairia pros projetos de segunda geração de etanol e bioquímicos a custo marginal. A cana-energia não é nova pros programas de melhoramento, porque toda vez que você tem uma praga, uma doença nova, você precisa fazer recorrência à tua base genética pra trazer resistências. Então, essa cana-energia tava lá guardada na base genética aí da cana-de-açúcar, nos ancestrais, né? As espécies ancestrais, o que nós fizemos foi recomeçar o programa de melhoramento usando essa base genética e ao invés de selecionar pra variedades convencionais ou buscar variedades convencionais com alto açúcar no caldo e baixo teor de fibra, a gente foi pro contrário, a gente foi pro uma cana de alto teor de fibra, o açúcar, ele pode ser baixo numa condição de alta fibra ou ele pode ser intermediário numa condição de não tão alta fibra. E aí, nesses dois cenários, nós temos canas-energias do tipo 1, que é essa cana mais intermediária, que produz 50% a mais, pelo menos, do que a cana convencional, tem uma longevidade de colheitas maior, que pode chegar ao dobro, então o custo de produção, que é o caro da cana hoje, você já dilui pela metade, e quando você multiplica o açúcar dela, que é um pouco menor, pela fibra, que é um pouco maior do que a cana convencional, você produz 30% mais açúcar por hectare e o dobro da fibra. Então, hoje é uma cana que já dá margem pra usina de primeira geração, pro produtor de primeira geração, pensando só no caldo, no açúcar do caldo e no excedente de bagaço que ele produz para cogerar energia durante a entre-sábado. E isso já pode ser biomassa suficiente para iniciar um projeto de segunda geração também. E você pode ir pra uma cana de alto teor de fibra, de alta produtividade, ainda estamos falando de duas vezes e meio que produz a cana convencional, podendo chegar a três vezes, esse é o desafio do melhoramento aqui que a gente trabalha, usando biotecnologia, inclusive, a chegar a três vezes. E aí nós estamos falando de continuar produzindo 30%, 40% mais açúcar por hectare no caldo, mesmo com o caldo mais pobre, não tão rico, assim, metade, um pouco mais da metade do caldo da cana convencional, mas com o teor de fibra que pode chegar ao dobro ou mais que o dobro. E aí eu estou produzindo esses 30%, 40% mais caldo por hectare, mas eu estou produzindo quatro vezes mais bagaço por hectare. E o quanto é grande esse quatro vezes mais bagaço? Nós estamos falando de 40, 50 toneladas, até 60 toneladas, a depender do ambiente. Hoje, pra você ter uma ideia, o eucalipto produz 20 toneladas de massa seca por hectare. Então, eu estou falando de produzir 40%, 30%, 40% mais açúcares do caldo e ainda ter duas a três vezes mais fibra por hectare do que o eucalipto produz hoje. Então, essa é a matéria-prima pra indústria de primeira geração, pra indústria de segunda geração, desculpe. Esse é o desafio que a cana-energia precisa alcançar. Essa cana mais fibrosa, hoje a gente tem poucos projetos onde nós estamos avaliando ela, porque já são projetos tentando avaliar a potencial pra segunda geração. O que nós estamos explorando bastante é essa cana intermediária, tipo 1, que a fibra não é tão alta, o açúcar não é tão baixo, mas que ela tem um fit, uma adaptação, uma adequação muito melhor do que as variedades convencionais nos ambientes de baixa fertilidade que as usinas já plantam hoje. Então, é uma cana que vai te dar 60%, 70% mais produtividade por ciclo, vai te dar 30% mais açúcar por ciclo, vai ter um custo de produção menor e ainda vai gerar um bagaço excedente pra usina usar, ou gerando mais energia dentro de safra, ou melhorando o balanço que ela tem já durante a safra, ou ainda vendendo pro mercado esse bagaço adicional. Essa variedade a gente tá crescendo bastante, já temos, fechamos essa safra agora em março, que é a safra 2021, com aproximadamente 5 mil hectares plantados, distribuídos em 20 clientes que são usinas de primeira geração aqui no Brasil. Sim. José, tá certo. Grandes oportunidades aí que a gente tem pro setor, e precisamos acompanhar de perto a adoção dessas tecnologias, claro que serão extremamente benéficas pra sociedade como um todo. José, muito obrigado pelas suas informações, viu? Disponha, Jonas, foi um prazer. Tô à disposição aí quando vocês querem continuar essa conversa mais pra frente. Eu que agradeço. Com certeza, prazer é nosso, e claro, vamos atualizando aí todo esse cenário de adoção dessa importante tecnologia. Bom, você produtor rural, continue ligado, porque daqui a pouco a gente segue aqui no Notícias Agrícolas com mais informações, mais boletins ao vivo, e não se esqueça de seguir o portal nas suas redes sociais. Então, siga o Notícias Agrícolas no LinkedIn, no Instagram, no Facebook e também no Twitter. E lembre-se também que você pode nos assistir através do YouTube, acessando o nosso canal, você pode se inscrever e receber todas as notificações de quando estivermos ao vivo, aqui com os nossos boletins, e também você pode interagir com a nossa equipe, tá certo? Então, fique por aí, porque daqui a pouco a gente segue aqui com os nossos boletins, tem fechamento do mercado da soja. Para você ser o produtor rural mais bem informado do Brasil. Música 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 Música